Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com The Blackout Club, estou aqui com o Grande Alan Fala aí pessoal, beleza? E também com o Excelência Gamer Fala pessoal, beleza? Beleza rapaziada, no último vídeo fizemos a missãozinha lá, vocês gostaram Era mais uma introdução, a gente fez uma investigação E vamos para a segunda, pessoal, vocês estão empolgados? Olha só, a segunda missão promete Eu acho que vai dar um pouco mais de medinho, galera, a primeira já foi braba Na verdade a gente vai na mesma região, pelo que eu estou vendo aqui Porque precisa ter level 4 para desbloquear uma nova parte Mas vamos ver aqui Coisas novas Vamos fazer isso Vamos fazer isso Que bonito A iluminação, olha Essa cidade do Sunambus está bizarra A gente voltou daquele lugar que a gente está no... É Interessante, hein? Ó, flashbang De novo Entre na casa do amigo Isso E grave evidências para a sua base Ó, gente, uma coisa aqui, ó Aperta T, aí é que vocês ligam o flash, ó Ah Mas daí não pode usar a gravação Ah, não, pode sim Tá Boa, velho Ah, eu vou andando normal Ó, vocês viram que na outra, se não me engano, a gente foi na casa 920, agora é na 919, né? Ah, tá É porque aparentemente o surto ocorreu aqui no quarteirão, né, velho? A gente vai ter que ir coletando várias evidências Sim, já... Por enquanto estamos na investigação, né? Ó, o drone Opa, cuidado com esse drone vacila, hein, velho Afinal de contas, esse drone realmente é inimigo? Sim Parece que ele é... Sim Opa Ele atiça... Ah, uma coisa aqui, velho Eita Cara, eu acho que aqui não tem que sair, deve ser só pra... Gente, aperta Z e olha pra esse olho Z? Aqui, ó Deixa eu ver Eita Ficou um olho vermelho Ah, pega, mano Ficou um olho vermelho Cagou, né? Cagou Ô, Yorce, você quer parar de correr? Você é bobo, mano? Não, aí não tem nada Gente, vocês estão assim... Isso aqui é stealth, galera É stealth, hein? É, o stealth do Yorce é tipo assim Derruba o cara Pô, sai correndo, né, velho? Não, calma aí, gente Mas nem tanto, né? Ó Ó, voltamos... Eu acho que enquanto a luz estiver verde Do drone Você pode passar Não, não Mas você não pode passar embaixo da luz verde Tem que ficar longe? Sim É, a verde... É que ele não tá detectando nada, né, o verde Que isso, galera? É monstro? O quê? Fazendo um trã assim em mim Não, não É, como assim, velho? Ah... Eu achei que eu tava saindo da região, cara Gente, vamos invadir as outras casas também? É, não é mais... Porque tem um cara ali, ó Eu acho que não vale muito a pena, não Porque a gente vai gastar lockpick, né? É verdade Dá pra arrombar Ai, pegou! Pegou vocês, velho Eu saí, eu saí, eu saí Eu corri, cara Eita, nois Nossa, esse drone aí é muito troll, velho Tá louco Vamos lá pra casa certa, então? Eu tô tentando aqui, mano Tá difícil, hein? O Yoshi não tá tentando, não Ele tá fazendo zona aqui Não, ele tá fazendo zona, velho Eu tô... Ah, eu vou entrar nessa casa aqui, velho Ah, não vou, não Aí, viu? Economiza o lockpick, velho É, Yoshi? É que o drone tá aqui do lado, velho Não tem como Nossa, o drone tá muito aí Não abre essa porta, não Ah Ô, excelência Eu entendi o que aconteceu, velho Você tava saindo da zona limitada Ah, então É isso aí Eu imaginei isso também Nossa, fez um barulho bizarro aqui mesmo Caraca, tem dois drones, velho Agora que eu percebi Ó, tô chegando aqui na casa, hein? Também Ó, pelo que eu entendi também A gente tem que tomar cuidado em um local que tenha muita luz, né? Também Será que as criaturas têm... Caraca, esse drone, mano Ô, Yoshi, eu acho que dá pra subir nesse andame aí, cara Tem até uma escada ali, você tá vendo? Tô vendo Você tem que tomar cuidado com o drone que tá aqui do lado, velho Ah, eu vou tentar subir, hein? Esse drone é desgraçado, velho Ai, corre, corre, corre Você tá subindo também? Vou Tá Vai, 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 vai Mas não tem pra onde ir, velho Tem sim, vem, vem, vem Ai Aqui, 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 ó Entrei Mano do céu, quase me borrei agora, velho Por quê, mano? Passou um bicho no meu lado Calma, Alan, calma, calma, calma Não faz nada Ô, gente, querem uma dica também? Fiquem sempre nas sombras Não, não, não entrem na luz, velho Feche olho, feche olho, feche olho Nossa, tem um lugar pra entrar embaixo aqui, velho Caraca, velho Caraca, velho, que susto Nossa, eu e o Yoshi aqui agora Cargamos aí Putz, passou um cara bem do nosso lado, cara Ele tá andando, hein? No lugar que eu achei, gente Pode abater ele, Yoshi? Cara, eu acho que vai ter que ser o jeito, hein? Ah, não, ele tá indo certinho pro mesmo lugar, você viu? Isso aqui, mano Vi, eu vou ficar esperando ele sair pra ver pra onde que ele vai Então, ele tem um padrão Ele sai daí E vai pro corredor Ó, o Mike conseguiu Eu peguei uma evidência bônus Ó, ele vai Nossa, eu achei um lugar muito louco aqui, velho Por baixo? Eu entrei aqui, acidente Eu te aviso, eu te aviso, eu te aviso Ele vai voltar Voltou Ele vai entrar Entrou Entrou? Ai, ai, caraca Fechou a porta, velho Calma Ah, tá, eu já entendi Se quiser entrar aqui, pode entrar, velho Eu vou esperar ele ir embora What the fuck, ele mudou, cara O negócio dele, o jeito que ele anda Mudou? Ele veio pra cima de mim, cara What the fuck Pronto, tô indo aí Tá Tem coisa aí, pelo menos? Tem Tem um violão pra interagir Ah, é? Não Um médico no violão, não, pô É, vai fazer muito barulho, velho Ah, eu queria interagir Dá pra dar descarga Não, também Outra evidência Isso aqui Ele fica falando, ó É, mano Eu, hein, mano Coisa bizarra Calma, calma, calma Ele tá falando alguma coisa sobre divórcio Sobre papéis de divórcio Ah, ele ouviu a música Tem alguma coisa a ver com o violão, cara Não consegui ler direito Ai, eu tô indo Ai Como é que vocês entraram, gente? Eu queria entrar aqui Eu tô Pela frente mesmo? Por cima? Você vai na frente da casa Tem uma escada Ah, tipo um andame, né? É Ô, Alan Eu acho que eu vou pegar esse violão, cara Não dá pra tirar foto dele só, velho? Tem alguma coisa a ver Com o que ele tá falando Caraca, esse jogo é muito louco, velho Tá, calma aí Como é que vocês entraram? Pela janela, velho Tem um banho Mas a janela tá... Ah, achei Galera Que louco É, pra quem tá assistindo Uma coisa interessante A visão do Mike agora, por exemplo Tá diferente da nossa Então Ei O bicho aqui, gente Alan, caraca O Alan tocou a música Pera, 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 pera Ah Eita, pô Eu tô morrendo, gente Me ajuda Mike, para de mexer com ele, velho Ah, eu não vi, velho Fudeu 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 muito Me dei mal, velho Cadê o cara, o Alan? Saiu lá fora e bateu no Mike, velho Ah, tá lá no Mike Mike vai morrer, cara Eu tô quase morrendo, velho Tem mandagem? Não Acho que eu vou ter que ir lá ajudar ele Então vamos lá ajudar ele? Bora Ô, gente Ai, o drone tá olhando aqui na janela, velho Cuidado, não vem pra cá não Esse cara apareceu do nada, velho Esse cara, ele tá andando pra lá e pra cá, cara É Cuidado com o drone Você lembra da primeira regra? Fique junto Primeira regra Fique junto Segunda regra Não esqueça a primeira regra Ox Tamanho da mulher, velho Gente, entrou uma mulher na casa Cuidado, hein Yoshi A esquerda, esquerda Vai esquerda, esquerda, esquerda Calma, drone Bora, bora, bora O que que é isso aqui? O Mike colocou uma armadilha aqui? Não, não, isso aí Na hora do susto eu joguei esse negócio sem querer, velho Pega aí se conseguir Eu abri aqui, ó Mas se eu pegar eu perco o meu choque Ah, olha o choque A mulher tava fazendo uma comba Deixa eu filmar aqui Peguei a evidência Falta uma evidência só, gente Eu peguei, eu peguei Ô, tem como sair pela janela Mas a gente não pode sair ainda, né? Se aquele maluco voltar, velho Ele foi embora, aquele cara Então, eu acho que morreu com o Mike lá Você matou ele, Mike? Não, eu não consigo matar ninguém, velho Eu não tenho nada pra matar Ah, é? Você só tem o grappling hook, né? O teu grappling hook ficou no chão aqui, ó É, eu tô... Alan, cuidado que tem um cara aí Nossa, velho Abaixa Ele tá na esquerda Eu tô voltando pra pegar meu grappling hook Eu tô aqui, não é? Pode sair agora É que a gente... É que tá faltando uma evidência, gente É, peraí, eu vou procurar Oi Cuidado, cuidado, gente Cuidado Tá batendo na porta ali, calma Olha o bicho aqui, gente Devagar, gente, devagar Eu posso abater ele Ai Abate, 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 abate Não dá não, 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 não Calma, calma, calma Ele tem um padrão Abati Boa Boa, gente Eu posso carregar ele É pros outros não ver, eu acho, né Não truplicar, sei lá Eu vou colocar ele no cantinho aqui Olha a evidência aqui, gente Peguei Boa, velho Nossa, mas tem mais três alvos ali, ó Tão vendo? Retrieve... O Coisa Verde, gente O Drone Não, não, não Temos que resgatar o telefone roubado Não, então Temos que devolver o telefone roubado Isso, isso, isso Drone, o Drone Ai, pegou eu Por trás, por trás Sai, gente Não, não corre, ela Não corre, velho Aqui, galera Dá pra ir por aqui, mano Eu acho que por trás é melhor, hein É, também acho Deixa eu ver uma coisa, velho Se ele me ver na luz Ele me enxerga? Ou a lanterna chama a atenção dele? Não Cara, é lá embaixo Filmei, hein, Alan Venham aqui, gente Vem pra cá O Alan tá abusando O cara morto aqui, acho Não corre, caralho Foi mal, cara Mas eu fiquei muito pra trás Você conseguiu pular por causa do grappling hook ou nada a ver? Não, não, não É só pular Tem um negócio aqui, ó O que é isso aqui? O que é isso, velho? Do trade Ah, são fogos, mano Ah, você vai acordar geral daí, né? É, então Vamos acender esse aqui e sair correndo? Não, não, não Aqui, ó Tem um negócio aqui, gente Esse Alan é muito Indemoniado Aqui, ó Aqui, ó Vamos entrar aqui, ó Ah, o Mike desceu, Alan Aqui, ó Tem três coisas pra resgatar Ou retomar, não sei Devolver Caraca, eu entrei no lugar errado Desce, caramba Como é que desce aqui? É pra frente, é o W É pra frente, velho Isso Você já me viu? Continue procurando Caraca Ô, gente Ninguém tem bandagem, não Precisava de vida Cara, eu tenho Mas como que dá? Acho que é só dropar, não é? Agora, como que dropa? Eu não sei Tá na minha mão aqui, cara Eu não sei como é que dropa, velho Aqui, ó Heal a wound Eu posso te curar Ô, valeu, velho Boa Valeu Ó, eu coloquei uma conquista Not a doctor Não sou o doutor Não sou o médico Ó, melhor não correr, velho Na verdade, você Ó, lá embaixo tem carinha, hein Então Por isso que os caras estão Estão quase vendo a gente Epa, peraí, peraí Tem câmera ali, velho Câmera Opa Ó os carinha trabalhando ali, velho Eita Dá pra subir? Mas eu acho que a gente já pode voltar pro HQ já, velho Mas é que não tem um objetivo pra gente voltar pro HQ, né? Agora que tem Não tem Tem só os telefones Eu desci, gente Entendeu? Desci Só tem que tomar cuidado com o timing aí da câmera Ah, sim Cuidado aí, mano Quase me viu Ah, tá aqui, ó É um baú vermelho Era nosso próximo objetivo Ah, viu vocês, velho O que acontece se for pego? Ah, os bichos vão atacar tudo, velho Se esconde, se esconde, velho Não corre, não corre Só se esconde Me escondi Deixa a câmera sair, ó Aí Eu vou matar um cara aqui, velho Mata aí Viu? Aperta a shift pra descer mais rápido, gente Quando for, não Vem pra cá, Mike Aqui atrás não pega Ui, cara Quase que eu desci na cabeça do cara dormindo aqui Pegou, Mike Calma Opa Livrou, livrou Pegou esse lenço Vagabundo Me pegou, me pegou Dei um takedown nele, velho Boa Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa pra ficar parado Tá machucado, tá machucado Nossa, o que o excelente tá fazendo lá do outro lado, velho? Eu não sei Ele é ligeiro, velho Ai, caraca, mano Sai fora, vou morrer Tá morrendo, velho Vou morrer Calma Eu morri, eu acho Os anjos, guia o target Revive, revive Vou reviver você Silência Volta Volta Nossa, eu sou um herói, gente Valeu, 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 valeu Fecha o olho, fecha o olho, gente Ai, quem aconteceu comigo? Nossa, tem um bicho aqui, velho Que isso? Mano, merda Peguei ele, mano Valeu, valeu, valeu Passa, 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 passa Ah, ó Your mind is not your own Cuidado, cuidado Silêncio, tem uma luz atrás de você Ah, me pegou de novo, gente Ah, socorro Nossa, que louco, mano Ah, eu morri Todo mundo? Os bichos carregando nós, velho Então quando aparecer aquele troço vermelho na tela Aquele shape que ele fala Aperta o Z pra saber de onde o bicho tá vindo E fica longe dele Mas ele só enxerga você se você for visto, né Sim, sim Ele só vai aparecer, eu acho Se a gente for muito visto, né Tipo, ficar correndo A câmera vê várias vezes Oh, bora Pronto Tô no buraco, já Olha, cara Ele mostra a foto de onde tá o celular É um baú vermelho lá embaixo Sim Ó, aqui tem que ser muito cuidadoso, velho Bem na hora de descer, ó Ó, desci Desci e me escondi Ah, vai devagar Peguei Bônus Eu não sei descer igual vocês assim É só apertar F Caixa na escada Pra frente, shift Só toma cuidado com o verde da câmera, velho É, tem que descer bem no time Que ela não tá olhando ali Posso ir? Não Não Quando ela estiver pro outro lado Vai, pode ir Rápido Shift Não, não corre Agacha, agacha Agacha, agacha Agacha, vem aqui onde eu tô Vem aqui, vem aqui Boa Vem, vem Esse tá exposto aí, velho Vem pra cá É Não pode ser Pegou, vem, vem Pegou vocês Tá amarelo ainda Isso, fica de boa O bicho tá aqui, velho Derruba, mano Calma, deixa que eu chamo a atenção dele, velho Ai, quem me pegou, velho Que isso, mano? Vem aqui pra trás, tá tranquilo Por enquanto o bichão não apareceu ainda Não, não Ele só vai aparecer se a gente for visto várias vezes Entendi Eu acho que chama a atenção, né Eu vou descer Sim, eu só atordoei ele Não tem problema Cuidado com o cara aí do lado, Mike Ó, ele levantou Ele vai vir aqui, cara Tô agarrando ele, velho Pronto Pegou você, Mike Pé, calma, calma, calma Oi, silêncio, cheguei O negócio é você se manter nas sombras Ai, ai, ai Fica aí, vagabundo O que vem se raspando pelas paredes aqui é tenso É tenso Rapaz, eu não ia jogar sozinho um jogo desse nem a falta Tá, agora temos que esperar a luz verde ir pro outro lado Ou a gente espera você, Mike Eu vou tentar passar por baixo da câmera aqui, velho Bora, silêncio Não, não deu, não deu, não deu Foi pego, foi pego Relaxa, relaxa, relaxa Tem um bicho aqui na minha frente, mas dá pra vir, silêncio Eu derrubo ele Derruba Derrubei, velho Calma, gente Abaixa, 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 abaixa Dei um take down, velho Tem outra câmera aqui, velho Vem, vem pra esquerda, velho Calma, gente Isso devagarzinho que a gente consegue Ai, câmera, vacila Vamos ficar aqui 20 metros ali em cima, Alan Tá Eu acho que é subir escada, cara Aqui tá perigoso, hein, velho Cuidado, hein, velho Eu tô com você? Não, eu acho que é um Mike Cara, o foda que tem muito bicho aqui comigo, velho Tem um loucão aqui, velho Pera aí Se ele vinha, eu dou choque nele, velho Posso derrubar também Você pode derrubar com a besta? Será que isso mata ele? É, é uma só Mata sim, então Boa Ah Tem que tirar o corpo daqui, eu acho Pera aí Ah não, not discovery Ganhou o corpo no escuro Consegui passar, gente E aí, cara, eu posso subir lá? Cara, eu acho que sim Nossa, tem um drone ali, mano Vou jogar o corpo aqui O drone vai me ver, cara Não, aqui pode baixar, tranquilo O drone anda, velho O drone, cuidado O drone anda, sim Ô, tá ali, é 11 metros, ó O baú tá ali, ó Pera aí, eu vou tentar usar meu grappling hook, velho É, eu não tenho como subir ali, não Tão vendo ali, ó Tão vendo Vou pegar, gente, vou pegar Pega Ah, era bandagem, né? Era Sei lá, velho Que isso? Peguei mais uma evidência aqui Tá, mas é um desses baús É um desses baús É, ali não era Ô, Yoshi, sobe aqui, ó Anota a escada aí, ó Sobe aí Tem um baú no fundo, 10 metros Tá Tô tirando, pode ir, pode ir, pode ir O celular pode estar aí Vamos ver Ah, eu não tenho lockpick mais, velho Puta, eu tenho, cara Posso dar uma picuda aqui, gente? Eu tenho um lockpick Eu tenho, eu tenho Não, eu tenho lockpick Calma, velho E aí o outro tá 11 metros em cima, cara Pelo jeito Ah, tem mais uma escada aqui, ó Eu vou subir Pra, pro drone não me ver, velho Será que eu vou ali, galera? Ó Ô, Mike, mas tem quantos lockpick? Um só? Dois, dois Ah, então Eu tenho um Cara, eu não consigo passar por essa porcaria, mano Pode vir, Mike Abre aí Abre aí, Mike Vamos ver se é isso aí Ai, eu tenho um chute Peguei um Tá Era só esse, então Agora é The Blackout Club Ah Mas não era três, velho? Era um só? Não, mas era pra achar Eram três alternativas A gente achou na segunda Tá Então agora nós temos que voltar ali pro buraco E voltar pro Red Club Isso, isso É só fazer o caminho inverso Bem na calma Devagar, devagar Tranquilão Vou ficar escondido aqui Caraca, o Grapply Hook é muito bom, mano É mesmo, hein? Devagar, para, 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 gente Quase, quase, quase Boa Todo mundo está acordado Vocês devem ir embora juntos Bora Ó, para aqui, hein Que aqui tem outra câmera Para, excelência Para, excelência Volta, 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 volta Volta, mano Não, não é em mim, cara Ah Era eu Peguei Tá tranquilo, velho O negócio é só desviar da luz do drone Só isso Sim Ó, tem uma aqui na porta Pera aí Tem uma aqui na porta, Mike Pera aí Tô vendo, velho Espera sair Fora Ô Yoshi, calma aí Tá, tá Eu tô só escondido aqui Cuidado Achou você, Alan Fica parado, velho Quem que achou eu? Ô, Slipper Tem um cara dormindo aí Ele tá aí na sua direção Cuidado Não, não faça movimentos bruscos, não Sim Ai, meu Deus Calma, calma Sair da vista dele Com a coisa, eu tenho um flash Que pausar, velho É, dá pra usar o flash e ir embora, né Vamos ver Oxi Tá porra Foi você, Alan Foi Eu também consigo só tomar uma dessa Se tiver muito ruim aqui pra mim Vem, Excelência, vem Tomou quase, velho Deixa o bicho passar Caraca Vou observar vocês aí Fica paradinho, Excelência Fica paradinho agora um pouco Que tensão, gente Cadê ele, velho Se der ruim, eu tenho uma bomba pra jogar Eu vou, eu fui, eu fui Vem correndo, velho Meu louco aí E na hora de subir Aperta shift, velho Boa Consegui, consegui Excelente Boa, mano Bora Bora Bora, bora, bora Nossa senhora Ih, qual que é o caminho agora, velho? É o verde, é o verde, é o verde É reto Tá Agora calma, calma Deve ter bicho aí fora Nossa, galera Deixa like nesse troço Pelo amor de Deus Caraca, velho Que tensão, mano Devagar aqui, hein É Tem alguém aqui, ó Lá O lugar Ó, o cara pulando ali, velho Ó, o cara pulando ali, velho Vamos dar o fora daqui, meu irmão Aqui, ó Vamos O lugar pra passar é outro, mano? É outro, mano É outro Não, é o mesmo É o mesmo É o mesmo Mas tá diferente, mano Tá embaixo Corre, mãe Corre, gente Corre, 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 corre Corre que o bicho tá vindo Vou morrer Me pegou Me pegou Peraí, peraí Putz, tava na escada, mano Vem, excelência Vem, corre, corre, corre Não consigo mais correr, cara Tá correndo, velho Como assim? Não consigo, velho Ué? Tô cansado Pra mim, você tá correndo Come um chocolate, alguma coisa, hein? Ah, não consigo, não tenho Você não tem chocolate? Não tenho Ué? O que que tinha pegado lá? Já comi Minha vida tá no quimba, velho Ó Galera É só voltar pra lá Tenho certeza absoluta O bicho tá vindo, gente Corre, 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 corre Ele tá subindo a escada, gente Eu corri, eu corri, hein? Tô muito longe já Ô, pessoal Sabe o que que eu acho que é? Sabe a primeira saída que a gente veio? No primeiro vídeo? Eu acho que é lá Bracoso, Slipper, hein? Ó, tem Slipper aqui O bicho tá ali, velho Cuidado Abaixa, 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 abaixa Ele é onde? Vai pagar, gente Olha, olha ali no mapa Usa o Z, velho Pra você ver Procura ele Pra você ver que ele tá andando Deixa eu descer aqui Sério? Ele tá por aqui, velho? Tá, tá por aí Ah, ele tá lá atrás Tô vendo Fazer você isso Vem pra cá, gente Fez um barulho esquisito, hein? Ih! Tá, pega, velho Ó Caminho, ele tá fazendo o caminho por aqui, velho Nossa, o bicho tá ali, velho Cuidado Tá Ele tá muito perto de nós, velho Cuidado Vambora Só não corre, mano Qualquer coisa Tá com uma bomba aqui Ô, é aqui embaixo o negócio Gente, é aqui, ó A gente tem que achar um ônibus É aqui, ó Será que não tem aquele negócio? Ah, eu vou pular aqui, gente Pulei É aqui Pode descer aqui, gente Ah, aquele lugar que a gente voltou Nossa É, no primeiro vídeo Tá, mano Ui Ah, uf Dois anos depois Vem, seu bichão Vacila O jogo podia indicar um pouquinho melhor, né, velho É Uf O cara, a gente voltou lá embaixo Não, isso Isso que a gente no começo sofreu pra voltar lá embaixo A gente voltou trocentas vezes, velho É Caraca Ó, 88% completo, velho É, foi bom, foi bom Foi bom demais Foi demorado Mas foi bom, né Então valeu, grande Alan Valeu, excelência Valeu, gente Não esquece o like Falou Fala com o likeão E se inscreva no canal E se comentem Até a próxima Valeu, gente Falou